Então vamos começar com o NemPlayResponde, hashtag 43, aquele quadro onde o conteúdo tem a participação de vocês aqui no canal. Então bora pro primeiro comentário. O Júlio César mandou, Nem, quais são as outras exclamações de Atena? Atualmente temos três, tá? Seria a exclamação dos Cavaleiros de Ouro, temos também a exclamação de Sapur, que já tem aí a referência no game, inclusive na animação da exclamação de Atena, e também eles podem inventar a exclamação dos Cavaleiros Divino, né? Que tem na saga Soul of Gold. Então atualmente as exclamações que poderíamos receber no game é a de Sapur e a dos Divino, que é assim. Divino deve ser talvez a última exclamação a ser lançada aí no game também. A Camila mandou aqui, Nem, o Iki Divino é viável no Diz de hoje? O Iki Divino é um personagem muito importante inicialmente, né? Então ele é o único personagem da pool, podemos dizer, que vale a pena investir para PVE. Mas se você já pegou um Shura Divino, por exemplo, eu já substituiria o Iki Divino pelo Shura Divino, tanto para PVE, né? E também hoje o Shura Divino é um mito no PVP. Então o nosso Iki Divino, ele está se tornando obsoleto, principalmente pela chegada do Shura Divino, né? Porque pegou o lugar dele como o melhor atacante para PVP. PVP, ó, PVE, em situações de fase e tal, dependendo, dá para você fazer alguns combos com o Iki Divino, eu praticamente fechei o meu PVE inteiro com os times de Iki Divino, né? Modo Masmorra, modo História, eu fechei com o Iki Divino muitos dos mangás, eu também fechei com o Iki Divino, tá certo? Embora tem muito tempo que eu não faço o mangá, então nem sei como que é o Iki Divino mais lá. Mas se você tem um Shura Divino, ou até mesmo um Milo Divino, que também está na pool, porém é mais caro, eu acredito que seja melhor que o Iki Divino. Mas a vantagem do Iki Divino é que dá para jogar com ele tudo um numa conta iniciante, ao contrário do Milo e do Shura, que você vai deixar mais de 20 livros aí, para deixar eles jogáveis no game, né? Tanto para PVP quanto para PVE. O Drake mandou, Seria bom se lançasse esse Seiya no jogo. Ele está falando do Seiya que eu coloquei a postagem aqui no game, que é o Seiya da versão do Omega. Eu acredito que não, porque o Omega, né? A galera odeia, né? E com ódio mesmo, ao invés de ignorar, a galera causa, sim, algumas energias negativas só de ouvir se a gente sei a Omega. Então, não, não. Ainda mais que é um Seiya que já temos aí no game. Eu, particularmente, não me importaria se lançasse um Omega ou não. Só lança personagem novo, estou feliz. Desde que eles lançam personagem novo, independente de qual personagem que seja, eu quero saber das mecânicas do personagem e não sou fã, bode, algum personagem embora eu tenha uma queda pela build de gelo. Mas o Omega não vai sair tão cedo e se lançasse um Omega, nossa, eu quero personagem inédito, não cavaleiro que já temos no game também. O Ayora mandou, Nem, a comp mais quebrada do meta hoje em dia é a da Artemis. E sem falar que ela está no meta desde o primeiro dia. Você acha que já não está na hora de fazer um personagem counter, né? Da Artemis? Teve uma época que a Artemis, ela deu uma enfraquecida, que foi quando lançou o Orfeu. Ela também deu uma enfraquecida, né? Com o lançamento do Albáfrica. Mas aí, ela ainda sempre foi forte, né? Ela só ficou menos forte. E no caso, o que que acontece? É lançar personagens que não têm interações com o ataque básico, né? A Artemis, depois que veio a Sasha, potencializou demais a build do Tapinha. Então, com o lançamento de mais personagens que não têm interações com o Tapinha e personagens que quebram as compras do Tapinha, personagens escaltas de Sukiô, personagens escaltas de Shuro Divina, ah, temos o Ipnus, mas, tipo, só o Ipnus, tipo, é isso, né? Mas, se tiver mais personagens que é Cauter, desses personagens que fazem parte da comp da Artemis, aí ela vai dar uma enfraquecida. Então, não tem que enfraquecer a Artemis, tem que enfraquecer a comp dela e, obviamente, lançando também novos personagens que não têm interações fortes com o ataque básico, né? Vamos ver agora com o método Shijima, já que o Shijima tem aquele lance também de... Pô, quanto mais ações o inimigo tem, mais rápido acelera os portões. Não sei se o Shijima vai ficar tão forte assim no PVP, mas seria um personagem que, por exemplo, pode enfraquecer a comp da Artemis, né? E ele não entraria na comp da Artemis, porque ele tem que usar a skill 2 dele, né? A menos que tenha um purificador lá, não. Tem que usar a skill 2. Pelo menos ele não fica limitado a Tapinha, porque o Shijima agora é a skill 2 e 3. Parou com essa vibe de Tapinha com o Shijima, né? O Júnior mandou... Nem, você acha que o CR do Thanatos melhoraria o quê nele? Qual skill nele seria ajustada? Além do CR, você queria um buff a mais nele? Pra ele voltar com tudo no meta? Tô no diamante, mal vejo os Thanatos da vida. Balanceamento não. Balanceamento, pra mim, só é necessário depois que o personagem recebe em CRs, né? Ah, o balanceamento na Maiura, no Milo, no Shaka, no Mu, né? Menos 12 Gold, né? Todos receberam seu despertador de armadura. Balanceamento somente em personagens que ainda não despertaram a armadura. Porque o Thanatos ainda tem o CR pra lançar. Então, qualquer um personagem que não tem o CR, quando ele sair do meta, tem o CR pra ser o primeiro balanceamento desse personagem. Então, o balanceamento... Não, ele tá redondo demais. É difícil pensar num CR do Thanatos, porque ele aparece menos no PvP, mas ele é um personagem ainda muito OP. Então, é difícil pensar. Ele, como DPS, caiu, mas como personagem, no geral, ele ainda é um personagem muito bom, por ele ser o DPS com maior sobrevivência hoje no game, podemos dizer assim, né? Com os atributos super OP de um deus. Mas o lance do Thanatos, eu acho que eles vão, talvez, fazer alguma mecânica no vislumbre da morte. Eu acredito que, em quem estiver com um olho, vai aplicar algum efeito adicional. Todo dano causado no alvo que tem o olho vai ser transferido para o inimigo. Mais ou menos como o Saga Sapuri faz, por exemplo. Saca? Ah, o inimigo que ficar com o olho, ele ainda vai ficar imobilizado, né? Então, ele só vai mesmo esperar o falecimento dele ou que alguém salve ele, eliminando o deus da morte em campo. Então, eu acho que vai ser alguma mecânica no vislumbre da morte, que, na verdade, é a skill que mais ficou obsoleta hoje no meta mesmo, né? Se vocês repararem, ele... A gente não sente tanta falta disso. Tipo, um Sukiô atacando dá muito mais medo do que esse Zói estourar, por exemplo, sabe? Um Shura divino na rodada 2, você tá assim, ai, eu preciso de cura, se eu não tiver cura, eu tô ferrado. Então, o vislumbre da morte perdeu o seu peso, que antigamente ele tinha para as lutas, né? Seria um pouquinho mais lenta hoje. Dá para proteger o personagem muito mais fácil também. Temos a escura, tem o Albáfrica nefando também o Thanatos e tal. E por isso que eu acho que eles vão aplicar alguns efeitos adicionais no vislumbre da morte, principalmente em quem ir aplicar o olho. Então, vai ter, talvez, essa transferência de dano, vai, talvez, causar algum efeito adicional. E por isso, é isso, né? O vislumbre da morte tá em campo, o Thanatos vai aplicar algum efeito adicional, ele vai ficar recuperando vida com o dano causado no inimigo, vai ter uma transferência de dano igual é o contrato do Haki, saca? Então, eu acredito que vai ser uma vibe dessa mecânica aí relacionada ao zói do Thanatos que ele aplicou no inimigo. E vocês? O que vocês especulam pelo Thanatos? O Apela mandou aqui. Salve, Nen. Tão ansioso com o Saga Sapuri? Já tô com meus 14 livros até lá. Vou estar com os recursos prontos para ele. E esses Nenplay Responde tem mais ou menos umas duas semanas e agora que eu tô gravando o vídeo, né? Então, tem alguns comentários lá que não deu para responder, como comentário de mostrar o meu Shuro Divino, né? E também sobre como seria o Money Gold que já foi lançado. Mas assim, o Saga Sapuri, o meu hype nele tá... Tá mediando. Eu tô mais hypado em testar build de confusão com o Saga Sapuri. O Saga Sapuri, eu tô muito hypado em fazer o teste de build de confusão com ele e esse é o meu maior hype. É mesmo ver o caos no PVP. Eu vou fazer uma live só de build de confusão com o Saga Sapuri aqui no canal. Então, aguarde aí que deve chegar na próxima semana. O Evil mandou aqui... Nen, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as possíveis habilidades dos generais marinas de Sapuri. Caso eles forem lançados no futuro e também da deusa Nemesis como uma SS. Pra quem não sabe da história dos marinas de Sapuri, é que saiu um mangá, né? Onde o Poseidon, ele é o protagonista, pelo menos do capítulo. E eles vão dar destaques para os marinas. E o Hards reviveu eles, então eles estão vestindo a Sapuri. Por exemplo, a Sorrento, né? Que foi o único sobrevivente aí. E também temos a Nemesis, que é a vilã dessa história. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aí nos caos. Eu apresento com poucos spoilers da história aí pra vocês verem sobre os próximos personagens que serão lançados, beleza? Caso a Tencent gostaria, né? Gostasse, gostaria, buguei agora no negócio. Se eles quisessem, se eles quererem. Nossa! Agora a concordância verbal sumiu da minha vida. Caso a Tencent botasse, né? Os personagens dessa saga aí no game, que pelo que parece, é canônica. Tem umas pessoas falando que não é, tem outras falando que é, mas eu acredito que seja canônica pela vibe que pega aí a história do... Parece que é paralela à Next Dimension. Parece que é bem da história canônica mesmo, né? Já no presente. O que que está acontecendo? Os bronzes estão tudo lá no passado, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, é muita coisa pra falar em somente um vídeo, tá? No caso, eu não sei se eu vou fazer algum vídeo falando sobre como seria aí os marinos espectros. Pode ser uma sugestão de vídeo aí também. E se falar sobre a Nemesis também. Mas a Nemesis, por enquanto, tá muito vago. O que que ela tem a oferecer? Meio que ela não faz nada na história. Ela só é apresentada, né? Como a vilã. Mas os marinos eu fiquei bem hypado. Vamos ver. Talvez se... Cogitar alguma informação a que vai ser lançada aí os marinos espectros ou que a Tencent barra GT vai desenvolver o mangá aqui pro game, eu possa fazer esse vídeo. Até lá, eu ainda não vou hypar. Quando eles estiverem mexendo ali e parecer alguma... Alguma imagem vazada de algum marino espectro aí eu faço aqueles vídeos de teorias e especulações com vocês. Igual eu fiz aí do Albáfrica, igual eu já fiz do Kaiser de Leão, né? Que saiu essa semana também. Então, vou deixar até o do Kaiser de Leão aí pra vocês verem se vocês, né? Vão curtir aí a minha análise do que que pode esperar pelo personagem. Mas, por enquanto, não está nos meus planos fazer um vídeo desses sem ter uma expectativa que isso possa acontecer. E já estamos chegando na reta final do vídeo. Não esqueça de deixar aquela moral, galera, com o seu XP aí pra elevar o cosmo nesse vídeo. Com like, inscrição, parará, parará, né? Vocês estão ligados, né? Aquela coisa chata que sempre dific... Lembrar de vocês e até eu mesmo esqueço às vezes de pedir vocês, mas hoje eu lembrei e bora pros últimos comentários. O Mico mandou aqui no meu vídeo da formação do Shum. O povo tá falando que faltou nebulosa, mas até amor tem que ter limites. Esse foi um vídeo de PVP, né? Onde o jogador que eu enfrentei de corte da live estava usando 3 Shum e... Alguns comentários falaram que faltou nebulosa, faltou nebulosa e sim, amor tem que ter limites. E eu sei que tem muitos jogadores que investem em personagens porque é fã do personagem, nada contra, cada um investe aí do jeito que você quer. O lance é depois você se arrepender de ter feito o investimento. Isso aí já é tosco, né? Tipo assim, ah, eu amo o Money Gold. Eu investi 500 livros de Money Gold e aí eu não gostei dele. Aí é paia, né? Mas às vezes você tem que investir mesmo pra depois se ferrar, né? Isso aí é pra quem investe e faz investimento sabe como é isso. Mas no caso é mais pra ter um alerta sobre um investimento de alguns personagens. Pô, brincar, tô com recursos sobrando, não me importo de não investir em algum outro personagem. Eu mesmo, vocês sabem em que eu não me importo em ter personagem tudo 5. Eu sempre faço 11 upskill normalmente na maioria dos lançamentos que eu consigo manter 11 upskill aí que é o que a gente consegue aí aproximadamente por um mês de 20 a 25 livros. Então dá pra ficar gastando aí 22 livros com treinamento aproximadamente. Então, tome cuidado com os investimentos pra vocês não errarem porque até mesmo eu peguei esse comentário pra linkar com o último comentário desse vídeo que é o do Magma. Ele mandou aqui Eu como canceriano tenho mais hype no Money Gold mas acredito que tá pra lançar cavaleiro mais broken pra começo de ano que vem. A meta é sempre lançar o último personagem e ser mais quebrado do que o personagem anterior. Isso é fato senão o meta não muda e o jogo fica chato sempre tendo os mesmos personagens. Por isso que quando lançou o Gestalt ou o Cardia foi ruim. O meta não mudou durante dois meses por causa do lançamento flop. Então tem que lançar uns personagens mais quebrados igual foi aí o Sukiô que mudou fez algumas alterações no meta o Kano voltando aí com força total para o PVP tô adorando banir ele inclusive parece que as formações mudam. Como é que você banir o Kano pra você dizer? Vou fazer uma live com o título Banimento de Kano e Shun parecem altas formações diferentes sério é formações diferentes mesmo porque se você não bana é quase tudo Kano e Shun Kano e Shun então tem que ter obviamente o que mais muda é DPS alguns suportes tem mais dificuldade em mudar o meta são poucos aí que mudam igual foi a Artemis que mudou bastante o meta o Oneiros embora não sei mas meu winrate com o Oneiros é altíssimo comparado aos demais personagens que eu utilizo aí das minhas comp mas enfim tem que fazer esse balanceamento aí de personagem e assim nós estamos agora em novembro personagem mais quebrado que o Mano Gold tem grandes chances de ser tá galera eu gostaria de dar notícia pra vocês nesse vídeo que tem grandes chances de janeiro ser o personagem SS barra EX então né quem tá gastando aí no Sagsapuri né que eu tô lançando esse vídeo aí já tá no banner do Sagsapuri vai ter o Mano Gold aí mas a vantagem do Mano Gold quando ele for lançado aqui no global já devemos ter os spoilers do na versão chinesa do próximo personagem acho que eu acredito que seja um SS barra EX e aí vamos ver se muitos jogadores irão esquipar o Mano Gold ou não e assim especular qual que é o próximo personagem é tenso temos várias opções aí no game inclusive eu já fiz o vídeo né falando de nove sugestões uma delas já apareceu né que é o Oneiros aqui vai ter mais oito sugestões aqui no vídeo tá então se vocês quiserem ver e especular né qual que seria o próximo SS barra EX vou deixar esse vídeo aí nos cards pra vocês também teorizarem pra quem não viu esse vídeo e gostaria de ver quem que são as minhas apostas beleza então é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido Nem Play Responde desta vez para mais vídeos estão ligados vai ter esses que eu citei aqui nos cards vai ter esses no finalzinho da tela e deixa aí o seu comentário pra engajar o vídeo também valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto